Vou com nó de bala na uma brisa A sacrada não para, você tem que ver Deu um gole na água colorida Já tá daquele jeito louca pra fuder Se vir na minha reta não vai dar outra Se vir na minha reta não vai dar outra Vou tacar com força no xerecão dessa bolsa Vou tacar com força no xerecão dessa bolsa E pudo McDonald's até o dia 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 Toma, soca a balona 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 Do Pocató, ela vem que vem Do Pocató, ela vai que vem Novinha até safadinha Você tá querendo mais Do Pocató, ela vem que vem Do Pocató, ela vai que vem Novinha até safadinha Você tá querendo mais Novinha até safadinha Você tá querendo mais Peitinho pequenininho Na bunda grandona Peitinho pequenininho Na bunda, bunda grandona Vai, soca a balona Vai, soca a balona Vai, soca a balona Vai se acabar, vai se acabar Vai se acabar, vai se acabar